A CIDADE NO BRASIL 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 Há uma dica no meio da música que diz Estes gajos foram Já passaram muitos anos Já passaram muitos anos Não, estes gajos foram buscar Legitimamente a cena Não sei se me metem em bifes Gandanelson Cunha Bem, depois tenho que ver isto Bem, eu estou com um loading infinito Não posso querer Eu não acredito que estou com um loading infinito Estás a brincar comigo? Bem, vamos lá resolver esta bocaria outra vez CITIZENFX SAVE BUILD NUMBER UPDATE CHANNEL CANARY É isto Ok, é isto Uau Ah mano, estes gajos já sabem como é que são os caras Os times de 2 pets é que era Gosto muito Ai mano, o server encheu e ainda chegou Por que é isto? Levou RR agora ao server Ai, levou, levou Por que é isto? Como é que o server passou de 16 pets para 26 Por que é isto? Entraram 10 pessoas ao mesmo tempo? Sim Sim, obrigada, Sara Tua amor Tua amor Já Mas o server não está cheio, acho eu Acho que o server não está cheio amor Mas pronto, olha, se isto ficar sempre Hã? Já está, já está cheio Mas olha amor, se isto ficar sempre no loading Liga-me outra vez Se isto não entrar Se não aparecerem aqueles numerozinhos amarelos Estás a ver? Deixa-me descobrir o jogo É só se isto não entrar ligas-me Que é para eu te explicar como é que fazes para isto entrar Está bem? Ah, ok Vai É a cena do loading infinito sim Mas em princípio isto vai entrar Em princípio Está bem? Então vá amor, até já Beijinho, até já Muito bem, beijinho, até já Não, bora lá, não sei porque é que o meu personagem está a andar Eu depois vou ver as donations, malta Não se preocupem, está bem? Oh, tu me faz porra, pelo amor de Deus, mano Tipo, tu dás-me cenas Dás-me o guito para o Amazon Prime e falámos sobre isto Tipo, era o mínimo, não estás a brincar Não tens nada que processar nada, bro Foi uma cena super normal, mano Foi uma cena super normal Meu puto Como é que é artista de rap? Como é que é, Quarkle? Estás bom? Bem, bora lá Tenho que vir aqui e pôr 500 dólares nesta casa É aquilo que eu acho Mano de plata Espera lá, deixa-me pôr isto em full screen Como é que é, senhor Brabatanas? Estou longe, estou em coisas... Não está o som? Foda-se, merda Agora já está o som Claro que estou longe do eco... Mano, então, puto Claro que estou longe do eco-water, malta, então... Eu saí aqui na mansão hoje à tarde E depois entrei com o meu outro personagem Portanto, tenho mesmo que voltar de barco para lá Tinha desse tempo de francês... Ah, o francês é brutal, o meu negócio já é muito engançado Bem, bora lá, vamos entrar Vamos voltar para o eco-water, não obstante Ainda por cima está de dia É na gás agora Nem põe um monte de prata a correr Parece um... Um senhor da droga Ai, porra, porra, porra Não viste a de tarde? A de tarde foi o funeral do Winchester Basicamente Bem, agora uma viagenzinha de barco até Blackwater Até o Richard Até o Richard O Richard vou jogar com ele à tarde, bro Ou seja, jogo com o Prata à noite E com o Richard à tarde É a melhor maneira Eu agora vou entrar menos com o Prata, mano Porque o Prata já está um personagem um bocado cansado Enquanto não formos para Rhodes Acho que vou abandonar o Prata um bocadinho Vou entrando com ele, mas vou jogando menos Agora vou matar o Taroube Já se posam no Faleiro dos Caras Teste fazer candidatura Claro, não é candidatura Tive que fazer, tipo Uma história para o personagem, sim Tem sempre Toda a gente tem que fazer uma história para o personagem E tem que ser revista pela staff Tipo, não podes simplesmente lembrar de criar uma personagem e entrar, não é? Estriei Está em vídeo Ainda não publiquei o vídeo no canal de gaming Mas depois vocês vêem O que achas de terem tirado a saga da Netflix e me terem desvio? Um grande disparate, mas pronto Mano, isso é que quem paga mais é quem recebe as cenas, não é? É um bocado merdoso, mas... Estás a pensar em criar o pai do Tommy? Ai, chate Mas não é o Bronco? Ele sabia que era o Bronco Vai ter mais gente Vai, vai Em princípio vai Já estávamos a fazer aí um RP para entrar mais um gajo E acho que o Azor eventualmente também há de entrar Porque o Azor, tipo, está a fazer RP com nós que já há boé para entrar Ei, Agudinho, ainda há bocado expliquei Red Andorinha, a mim nem foi o Andorinha que me disse, mano Foi o Sardão Estive, tive, não, estive a experimentar Giro, puto, giro Olhem cá está a Blackwater Isto quando não há aquela nebulina característica Até é giro fazer esta viagem de barco Olhem lá as montanhas lá no fundo Agora do nada vai-se instalar a grande nebulina Quando eu começar ali a chegar ao Blackwater Depois está Mas era que eu tenho esse feeling era com Valentine, mano Que era a minha cidade anterior Isso é o feeling que eu tenho Mano, a mim sabe-me bem chegar à mansão, puto Depois de estar em Blackwater Oh, bro Oh, bro Ninguém te vai aceitar isso, mano É É Era tipo, esta época era extremamente agradável Tipo, batias num gajo na rua e o gajo mandava-te um tiro Fim de vida Aceitar comprar uma casa em Sandani Mano, eu tenho uma casa em Rhodes Porquê que eu vou comprar uma em Sandani? A mansão é ali Do outro lado É mesmo ao pé Tétano Tétano Morrias logo Nem era só isso Era tipo, ias contra um gajo Ias contra um gajo e estavas morto Tipo, por cenas desse género Tempo no forno Tempo no forno Grande a Tomás Gabriel, mano. O mítico. Porra, é que nunca mais chegamos a Blackwater, mano. Já estou nesta água há milênios. Por que assim o rei dele não se passa no countryside americano nos dias de hoje? Pai, eu gostava de mudar a loja de armas para o outro lado, mano. Eu gostava. Já estamos bem da perto de Blackwater. Já estou a ver as paredes ali. Eu gostava de mudar a loja de armas para Rhodes, mano. Porque eu prefiro muito mais Rhodes do que Blackwater. Mesmo a nível de Red Dead eu prefiro muito mais Rhodes do que Blackwater. Não gosto de Blackwater. Ah, sim. É verdade. O Texas ainda é um bocado assim. Algumas zonas do Texas ainda são um bocado assim. Vou fazer a RPS Andaninha. Pai, eu gostava de lá ir. Algumas vezes. Se estiver em Rhodes vou lá muitas vezes. Agora é chato é ir do Blackwater lá. Mano, eu não vos quero dizer nada mas já vi a Sarah daqui. Ai não, eu não quero sparar outro barco. O que é que eu estou a fazer? É para dar de spawn, de spawn. Isto é o cerdão. Ai não. Ai, 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 ai. Isto é um perigo do caralho. Vocês não têm noção. É muito mais fixe a loja de armas de Rhodes. É que não tem nada a ver. Onde é que foi o cavalo? Onde é que foi o cavalo? Toc. 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 Tenho que me afastar do cavalo agora senão ele não aparece mais. Morres. Se encasas muito tempo na água e perdes a energia morres. VALHA-ME NOSSA SENHORA PÁ! SENHOR MÃO DE PRATO! Oh Sardão como está amigo? Estou ótimo e você? Também estou bem. Já sabe comprei aqui o salão. Não acredito! É SEU! Sai-me de trás do nevão se não me levei nenhuma coisa. Venha lá comigo. Oh Carvalheiros como estão? Oh Sardão de Prato. Então como estão as coisas para mim? Já não está de luto? Ah tudo bem. Homem, o luto é uma coisa que deve durar um dia. Olha! Olha! Espera aí, espera aí. Esta aqui eleijou. Como eu estava a dizer. O luto é uma coisa que deve durar um dia e pouco mais. O Winchester não ia querer que eu ficasse... de rastros por causa desta situação. Então mas o que é que se passou? O Winchester morreu. Não estou. Estava a brincar. Mas morreu. Segundo aquilo que o Joaquim disse acho que foi de ataque. Acho que teve um ataque subito e caiu no chão. Não, foi assim. Ele ia ali a cabalo mas a Alice. Sim. E de repente começou-se a tossir que eu ao chão. Estava a tossir todo e olha. Eu achava que podia ter sido tuberculose. mas não podia ser uma tuberculose repentina. Pois. Ele não satisfia Charles. Eu ainda soube melhor. Eu falei com a dona Alice sobre isso. Então não é que a mulher disse que... que andou ali a assoprar ao homem. Andou a assoprar? É. Então quer dizer é uma mulher comprometida e andou ali a assoprar... Mas se o homem ia morrer você queria que ele fizesse o quê? Então deixa a homem morrer em paz. Ela estava a botar-se a mal o homem. Pois não sei. É normal acho eu. Digo eu. Bem. Eu quando estou a morrer não quero que uma assoprem. Pois. Sei lá. Se quis impedir a tua morte. Que uma assopra. Olha que eu já vi pessoas a viverem por causa do sopro. Pois. Olha imagina. Também está a dizer o quê? Você era mordido lá pela cascabela com o veneno. Ela se iubisse. Também não lhe podia chupar o veneno. Para você sobreviver só porque era comprometida. Pois. Aumenta o Artur. Está a ser um bocadinho paradinho. Outra coisa é chupar. Outra coisa é soprar. Então. É. O entrar e o sair. É. Ó Artur. Deixa-te lá de barracadas. Bem. Ó Artur. Já agora. Preciso falar contigo urgentemente. É. Não posso esperar. Vamos lá. Tá bom. Já venho aqui a ter contigo. Quero estaria no teu ou no meu? Sobe aqui no meu. O que é que tu faz? Nova. Reparaste no que aconteceu? Sim. Mal chegaste? O que é que aconteceu? Mal cheguei. Então estava ali o nosso colega à porta e... Saiu logo a correr. Oh. Deixa-o andar. O que é que queres que eu faça? Já o atirei de uma ponte. O que é que queres que eu lhe faça mais? Não, não, não. Eu... É. Ele quando viu só um, se calhar estava a se achar ainda safo. Viu dois e ele... Para lá. Olha. Quem é esta senhora? Maçãs. Cenouras. Peras. Cenouras. Peras. Maçãs. Peraí. Maçãs. Cenouras. Peiras. O que é que se passa? Está fácil de ganhar? Não sei. Minha senhora, precisa de ajuda? Maçãs Maçãs? É, tenho maçãs Minha senhora, precisa de ajuda? Cenouras, maçãs, peras Senhora, quer maçãs? Eu tenho maçãs Maçãs? Maçãs? Eu tenho maçã, quero uma maçã Maçãs, peras, cenouras Dá-lhe uma maçã, por favor Minha senhora, espera aí Deixa-me sair do cavalo, já lhe dou uma maçã Cenouras, maçãs Minha senhora, ele tem maçãs Cenouras, peras Cavalo, cavalo Cavalo Sim, é um cavalo Chama-se Nevão, é o meu cavalo Cavalo Bonito cavalo Sim, é bonito Minha senhora, precisa de ajuda, sente-se bem? Tenho cuidado do cavalo Maçãs? Quer maçãs? Espera aí, eu dou-lhe maçãs Cenouras Não, cenouras não tenho, mas não saia do sítio Peras? Eu tenho uma pera, quer uma pera? Maçãs Maçãs e pera, dá-lhe uma maçãs Já tenho maçãs, a ver o que é que acontece, vamos lá Minha senhora, eu dou-lhe uma pera Aí tenho Maçãs e pera Eu acho que ela está a dizer que tem fome Será? Tem fome Minha senhora, tem fome Consegue perceber-nos? Perdida Olha, temos de sair da frente Perdida Ela está perdida Minha senhora Oh senhora, mas você quer ir para onde? Eu acho que ela não sabe explicar Será que... não, isto não... ela não pode ser índia Não tem... Oh diabo Vai atrás da carroça, espera, espera É melhor apanhá-la antes que ela faça algum disparate, anda rápido Opa Oh diabo Vamos ajudar esta mulher Ai 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 para o rio Para o rio Oh diabo Será que ela se vai matar? Não, eu acho que ela está a falar com o cavalo Oh... Minha senhora Desculpe Peço desculpa Minha senhora, você está bem. Veja o cavalo, veja o cavalo. Olhe para o cavalo. Ela se calhar é que me abri. Olhe para o cavalo. Bonito cavalo. Nevão. Cavalo chama-se Nevão. Parece que o Nevão gosta dela. Será que... Eu acho que ela não me parece saber comunicar muito bem. Faz-me lembrar eu quando vim lá de cima da montanha. Pois, foi o que eu pensei. Mas ela não tem ar de índio. Este cavalo. Sim. É o meu cavalo. O que tem. O que tem o meu cavalo? Ele... Ele está a falar comigo. O quê? Como assim? Espera, deixe-me ouvir. Bem, parece que sabe falar. É qualquer coisa. O cavalo... Este não é o seu primeiro cavalo, pois não? Olha, como é que ela sabe isto? Não faço ideia. Não, este é o meu... Na verdade, o meu terceiro cavalo. O primeiro chamava-se... Trovão da Noite. O segundo, este chamava-se Woody. Este é o meu terceiro cavalo. O seu cavalo não se sente especial. O quê? Devia de o ouvir mais. Como assim? O quê? Mas eu cuido do meu cavalo. Ele é o meu fiel companheiro. Ele anda comigo todos os dias. Como é que ele não se sente especial? É o meu único cavalo neste momento. Ele foi treinado em tudo. Sim, pois foi. Ele... É um cavalo de pedigree. É um árabe por sangue apanhando nas montanhas. Há coisas que o dinheiro não compra. Bem... Minha senhora... Oiça, eu... O que é que andas a dizer, nevão? Calma, cavalinho, calma. Ele está calmo, nevão. Saiga. Ele até parece bem escovado e tudo mais. O que é que tem de errado? Tem a ver com emoção, com sentimento. Os cavalos são animais que se gostam de se sentir únicos. Nevão. Estás-te a sentir mal? Ei rapaz, toma uma festa. Você pode tentar falar com ele, mas nunca vai conseguir perceber. Não, realmente eu nunca o entendo. Arturo. Chama o teu cavalo. Diz prata. Chama o teu cavalo. Ok. Jacinta. Jacinta. É uma égua. Oh Jacinta. Jacinta. Oh Jacinta. Jacinta. Onde está ela? Olha ela, vem aí, vem aí. Aí vem ela. Estou a ouvi-la. Jacinta. Sim, olha aqui. Está aí Jacinta. Ei, cavalinho. Oh diabo. Está aí atrás dela? Minha senhora, não se põe atrás dos cavalos, por favor. Como é que o senhor se chama? Eu sou o Artura. Ah, senhor Artur. O que é que passou pela cabeça para dar o... Jacinta? O seu cavalo é super infeliz. Você não devia ter feito isto. Não é nada infeliz. Calma, calma, cavalinho. Oh Jacinta, tu gostas muito de mim? Gosta. Gosta muito sim, mas o nome... O nome. Vitelinho, viu o teu cavalo. E agora lá ao barracão. Ah, ah, espera, nós encontramos esta senhora na rua. Ela não gosta. Boa tarde. Oi senhora, como é que... Como é que o senhor se chama? Olá, boa tarde. O meu nome... O meu nome... O meu nome é Safira. Safira. Um nome... Não é muito comum nestas bandas. Sim. Nunca conheci ninguém chamado Safira. Nem mesmo na tribo. De onde é que você é? Eu... Eu não sei. Não sabe. Como não? Como não? Eu lembro-me de... Ir fugir... De uns criminosos. E acordei... Aqui. Tommy! Olha. Mas... A minha está um bocadinho perdida não está? Sim, um bocadinho. Perdida! Perdida é isso! O meu nome é Safira Perdida. Perdida? O quê? Chama-se Safira Perdida. Mas quem é que lhe deu esse nome? Oh, minha senhora... Eu... Eu não estou a perceber. Como é que veio aqui ter a Blackwater? Cuidado! Ah! 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 Deixa. Pera! Preciso de uma pera. Au! Cinta, calma. Calma, calma, calma. Eu sei que não gostas do teu nome. Eu sei! Como não? Tu você fala com os animais, não é? Diga antes. Os animais falam comigo. Por favor. Meu belo cavalo Pegasus diz. Estás bem prata. Chama-se Pegasus? Bem, espera. Deixa-me ir buscar o Woody. O Tommy está ali com ele. Espera. Tommy, vou levar o Woody. Com licença. Vamos Woody. Anda. Vai cá. Ei! Este é o meu segundo cavalo. É o Woody. Este Pegasus é bem tratado. Senhora. Olha. Senhora preciso que fale com este cavalo. Para mim é a minha... O senhor está muito impaciente. Tem que esperar. Eu preciso saber se o Woody está satisfeito. É no meu cavalo. E o seu cavalo também confia em si. O que é se passei aqui? Oh... Olá, amigo. Como está? Eu estou. É, Madinho. O que é se passei aqui? Onde é que eu vim? Onde é que eu vim? O caralho, o que é este? Esta lhauda aqui. Esta senhora está perdida. Acho eu. Perdida, perdida. Eu chamo-me Safira Perdida. Ah, o que está ali ali? Bem, eu vou só até o barracão. Você chama-se Safira Perdida? Sim. Parece que esse meio fala com animais. O Carval é bem tratado. Mas perdo lá. O seu nome é perdido. Pois, aparentemente. O meu apelido é perdida. Perdida, perdida. E eu estou perdida. Sim, tenho. Pode sentar aí Blackwater. Blackwater é isso? Eu vi a placa de cima. Sim, Lilian. Diz-me. Uma coisa. Hum... Sim. Tu andas com o Arthur muitas vezes? É, muitas vezes. O homem trabalha para mim. Mas porquê? Trabalha na mina. É o meu mineiro. Capataz. Mas para alguma razão em particular? Porque foi ele que matou o meu cavalo antigo. O quê? Uhum. Outro dia. Quando andava atrás de alguém, sei lá, ali ao lado. Foi ele que matou o cavalo? Sim. Bem, eu soube que ele foi preso, mas não tinha percebido porquê. Foi por causa de ter morto o teu cavalo? Foi por causa de andar ao tiro e me dar quatro, sei lá. Foi por causa de matar o meu cavalo. Eu sei que foi ele que matou o meu cavalo e fui eu que apanhei a ele. Oh, vai de Deus. Queres falar com ele? Queres que o chame aqui? Não. Bem. Eu resolvo as coisas de outra maneira. Olha, tu vê lá o que é que me faz o homem. Ele trabalha para mim e eu preciso de minérios. O que é que vais fazer ao homem? Tomas, tu precisas dele? Bem, preciso dele para arranjar-me minérios. Senão eu não tenho ninguém que me arranje minérios. Fico sem armas. Mas o que é que lhe vais fazer? Lilian, o que é que lhe vais fazer? É ter uma conversinha com algo. Então, se quiseres eu chamo aqui e vocês falam já. Uma conversinha a sério. O que é que isso quer dizer? Uma conversinha com uma caçadeira na base. Oh Lilian, vamos com calma. O homem não andava atrás do cavalo, de certeza. Ele devia andar à procura de outra coisa. Aliás, ele já me explicou o que era. O que é que era? O italiano. Acho que ele queria ajustar contas com o italiano. E ele mata o meu cavalo de infância por causa do italiano. Não me parece que ele tenha feito isso de propósito, para te ser sincero. Então, morre ali o italiano. Oh Lilian, ouve lá. É melhor termos calma nesta situação. Não queres falar com ele primeiro. Eu acho que de certeza que ele não matou o teu cavalo de forma intencional. Eu posso castigá-lo. O que é que queres que eu lhe faça? Não, sem problemas. A gente depois fala com ele. A gente quem? Eu e tu? Ah. Mas eu posso chamá-lo agora. Queres que vou falar com ele? Se quiser chamá-lo agora, se viste que não estás ocupado. Não estou. Estou ali com uma senhora que encontramos agora que parece que fala com animais. Agora já vi tudo. Mas olha que eu acho que ela fala mesmo com animais. Eu não sei como é que ela soube, mas ela soube que aquilo não era o meu primeiro cavalo. Calguei as tensas a prosseguir. Eu vou atrás desse marimudo, ou dessa marimuda. E meto-lhe uma corda ao pescoço e meto-lhe aqui para dentro desejá-la. Mas isso significa que eu estou segura aqui? Está sim, está sim, está sim. Agora é só o White. Mão de prata, sim. Mão de prata. Também pode confiar nele. Ainda por cima está armada sempre dos dedos até aos bicos dos pés. Também está sempre armada. Sim, não se preocupa, senhora. Aqui ninguém lhe vai fazer mal nenhum. De onde é que a senhora veio? Não sabe? Não sei. Não sei. Eu lembro-me. Eu lembro-me de estar a ser perseguida. Tommy, encontrámos esta senhora e ela acho que fala com cavalos. E esta senhora, Tommy? Já viste esta senhora de algum lado? Não. Naqueles teus passeios matinais? Com a Aster, no arbusto? Eu acho que ele nasce da altura de eu estar ocupado. Está a bur... Ah! Demantino! Demantino! Calma, calma, cavalinho! Calma, cavalinho, calma. Bem, Arthur, se puderes chegar aqui um momento... Cavalheiros, dê-me só um segundo. Anda cá, Arthur. Ou vá. Sim. Fizeste dia bonita, sabias? Fiz o quê? Fizeste dia bonita, tu. Entra. Então que vais falar aqui com a senhora Liliane, tens uma coisa para falar com ela. Diga, dona Liliane. Então foi a senhora que decidiu disparar sobre o Shroud. Sobre quem? Sobre o Shroud. Quem está na maçã? Estão a sentir mal, ai ai. Estão a sentir mal, ai ai. Olha Liliane. Estás bem, Tommy? Precidas de ajuda? Ai 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 ai. Tens aí maçãs? Não. Nem pera, nem nada. Então eu vou buscar uma pera. Espera. Minha senhora, vá ajudar aquele miúdo. Ei! Então o que é que passa, senhora? Diamantina ajuda ali o miúdo que ele está a sentir mal. O miúdo está a se sentir mal. Eu vou buscar uma pera. Eu vou lá Tommy, eu vou lá. Vamos lá. Tome! Tome! Estás bem? Estás bem, Tommy? Ai 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 ai. Tome, tome, tome. Oh senhora, já lhe dei. Já lhe dei peras. Ah. Imagina uma gente é mal. E cara, que é uma maravilha. Esta senhora é maluca. Olha lá, você é uma prata. Sim. Esta senhora não bate bem. Peço desculpa a minha senhora. Não é de querer desrespeitá-la, mas esta senhora não bate bem da cabeça. Eu não quero saber se você me desrespeita. Ouça, vocês estão a desrespeitar a natureza. Vocês estão a comer animais. E pior, eu não sei o que é isto que vocês inventaram. Mas vocês estão a fazer os cavalos carregos. O que é isto? Oh, eu não sei. Bateu com a cabeça. Só posso. Ai meu Deus, onde é que vim parar? Senhora. Eu tenho de descobrir rapidamente quem sou. E fugir daqui. Isto é uma carregaça senhora. Vai dar a partir daqui. Você é maluca. Senhora, você não... Não sei. Senhora, você é de alguma tribo. Duma tribo... Não. Como é que se chamava a tribo do outro, Tommy? Que outro? Apachas. Eu só sei que caminhei muito. Para chegar até aqui. E chego aqui. E vejo isto. Realmente, você deve ter caminhado muito. Porque é assim... Se você não come carne, eu não sei onde é que você vem. E aviso já. Pois é. Eu sou uma pessoa normal. Eu como maçãs, cenouras e peras. Então sim, eu também como maçãs e peras. E cenouras. Agora é assim. Carnes... Sei lá. Carnes é essencial, pá. Como é que você... Oh meu Deus. Onde é que está o Arthur? Ah, agora... Pois, coitadinha. Não sei. Ele adepta a madrinha. Bonjour a todos. Bonjour. Oh Sr. Farracês. Diga-me uma coisa, pá. Por amor de Deus. Diga-me que nunca viu ninguém que só comia perras, maçãs e cenouras. Por amor de Deus. Eu não. Quem come isso? Esta senhora. Você é de um dos estabelecimentos? Quem? Eu? Sim. Não, não. Não sou dono de nenhum estabelecimento, não. Porquê? Então quem é que manda aqui? Neste sítio aqui? Qual? Esta? Sua agora? Pois claro. Isto não. Não sei. Isto deve ser o Alcides. É o Alcides. 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 Mas o que é que se passa? Eu vou atrás dela. Espera. Eu vou apanhá-la. Olha isso como acontece. Tudo está? Establar irmão. Mano, eu nem sei onde é que tipo, eu nem sei onde é que ela foi. Ah, minha senhora, tenha calma. Óbvio senhora, por amor de Deus, você não faça mal ao Alcides. Sim, por favor não faça mal ao Alcides, por favor. Eu não quero falar, ouça, eu não quero fazer mal ao Alcides, eu só quero conversar com ele. Ele, ele, venha comigo. Olha, suba aqui no Nevão, eu levo ao Alcides. Eu não vou subir, eu primeiro vou perguntar ao Nevão se ele quer que eu suba. Vai perguntar o quê? Olha lá, mas você fala com animais, é? Aparentemente. Diga antes, os animais falam comigo. Bom, até você não fala com eles. Eu sinto. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Peço desculpa. Peço desculpa. Pesso 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 desculpa. Não, não, não. Eu também não gosto de filiência, eu peço imensa desculpa, meu senhor. Quem é? Quem é ela, o Diamantino? É, chama-se Perdida e estava perdida e estava a fazer perder a mim. O nome dela é Perdida. Aviso já, estou ficando perdido também. O nome dela é Perdida. Sim, Safira Perdida, daquilo que eu percebi. Bom, eu sou filha. Safira, Safira, Safira. Ah, Safira Perdida. Safira Perdida. Ah, prazer, sou o Cornelson já agora. Como está? Tudo bem? Está tudo. Eu consigo. Podia estar melhor. Eu estou perdida. Perdida. O que é que se passa? Eu estou mesmo perdida e vim parar um sítio onde as pessoas comem animais. Isto é nojento. Não, por acaso isso é uma sobrevivência, minha senhora. Eu sobrevivo. Eu sobrevivo. Eu sobrevivo com maçãs, maçãs. Sim, olha, já lá fui à mansão. Minha senhora, vou lhe dizer uma coisa. Eu viajo e conheço um grupo de pessoas que não comem animais. Comem peixe, nesse caso, que não é carne, e comem vegetais. Era só para lhe dizer. Não sei se você tem disponibilidade ou não. Então, visto que você esperou mais um bocado, eu vou lhe dar mais que os 400. Porque, pronto, para além de ter a reservada, não é? Fiz o favor. Então, eu vou lhe dar mais 20 dólares. Não sei o que é que você acha. 420? Sim. Olha, é assim, eu vou te ser franco. Eu fui ver o stock na mansão e não tinha lá nenhuma. Mas quem a tem é o Variações. O Variações é que anda com ela. Porque eu dou-lhe uma delas e a outra está comigo no cavalo. Tenho-a ali. Ok. Mas qual é que é? Fala então com Variações? O melhor é falar com o senhor Variações. Ele é que anda com elas no cavalo. Que eu dei-lhe muitas da outra vez e ele é que ficou com isso. Com certeza. Então diga-lhe que foi... Sim, diga-lhe que eu falei com ele. Sim, diga-lhe que eu falei com ele. Muito bem. Eu depois, eu não sei se eles falaram consigo, mas houve aí outra situação. Mas depois eu falo com mais calma. O senhor não está ocupado. Mas que situação? Diga, diga, diga. Ah, o Raul... Sim, o Raul disse-me que você foi aliado. Chegou-me aos ouvidos aí um transporte de coisas. Não sei se foi isso, se eles já falaram consigo ou não. Veste-me lá cá, saí na carroça. Eu falaram consigo? Transporte de quê? Não. E armas. Ah, indivíduo que anda a vender umas armas... Pá, digamos menos... A menina como cães. Exatamente. Sim, mas que transporte. E eu... Ouvi falar de um transporte. E o que é que eu estava a pensar? Eu vou apoderar-me disso. E depois... Devido o dinheiro com vocês, vocês só têm que fazer uma coisa. Que é dizer-me quem é que não dá com a língua nos dentes aí na cidade. Que é para eu saber se posso vender ou não. Está a perceber? E eu dou-me as metades do dinheiro. Homem, eu vou-lhe ser muito franco e direto. Eu não quero ter nada a ver com esse tipo de... Mas lá está. E se ninguém vai ter nada... Vocês não vão ter nada. E é que eu vou tratar de tudo. Está a perceber? Sim. Eu só preciso que você diga que você já está aí há mais tempo. Já conheci o pessoal todo aí de Blackwater. Está a perceber? E você vai-me dizer, olha, aquele indivíduo é de confiança, pode falar. Você não vai ser tocado no assunto. Eu só preciso saber se as pessoas são de confiança ou não. E você vai-me dar o nome de certas pessoas. Eu vou abordá-las e nós não nos conhecemos. Tão simples quanto isso. Está a perceber? Estou a perceber. Estou a perceber, mas... E eu pago-lhe o horário pela gratificação do serviço. Homem, eu agradeço-lhe, mas eu, como lhe disse, não quero ter nada a ver com esse tipo de negócios. Vou-lhe ser muito franco. Pronto, com certeza. Já tive a minha dose, já tive a minha dose desse tipo de coisas. O senhor William. Portanto, prefiro não... Sim, assim, eu não sabia com qualquer das maneiras. Eu vou apoderar daqui lá mesmo. Portanto. Certo. Certíssimo. Está bem. Bom, senhor Django, eu vou ali tratar daquela senhora que não percebeu o que aconteceu. Continuação então. Eu vou falar então com o senhor a variação. Sim, com o senhor a variação, exatamente. Fale com ele. Muito obrigado. E como vocês se perguntarem, sobre o senhor a sexta hora... Não sei se é um homem, mas a elese está silencio... É que isso porque uma massa? Porquê é que a gente não vê? O senhor está feliz então? Ou seja. Pois é que a gente não lhe disse. Não curte nunca mais, se a gentevil honorsamente. Não é porque eu nego que eu venir, mas затем... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É um risco que ele está feliz. Posso lhe fazer uma pergunta, senhor? Diga. Olha lá, olha lá. Como é que o senhor ficaria? Será que a madame sabe que as botas dela... Olha lá, será que ela sabe que as botas dela é pelo lobo? Alguém já lhe disse? É de lobo? Acho que sim, acho que sim, não é? Estou a falar comigo como se não estivesse aqui. Esta terra, esta... Está tudo virado ao contrário. Mas olha lá, espera lá ou a senhora pretenda diga lá. O senhor Francisco tem aqui um ponto nesta situação toda aqui. Eu acho que a madame não lhe disse, mas ali o alfaiate faz isso com pelo de lobo, não sei se é minha. Mas isto não me parece ser pelo de lobo. Ou é pelo de que homem? Seja do que for, isso é pelo, caraca. Isso é pelo, isso é pelo, deve ser da ovelha. Provavelmente. Ah, pois. Portanto, você não vem de um sítio... É, eu acho que esta senhora não vem de um sítio onde não se comia carne. Ela bateu-se com a cabeça e... Hum... Ah, mas cada um que é sua... Vlá, cada um que é sua... Que é sua escolha, não é? Há messrsrs bebem whisky, outros messrs bebem água, outros... Mas vai dizer... Whisky? O que que é whisky? É alcoóol. Ah, nunca provou whisky? Vocês bebem alcoóol? Oh, homem... Dê-lhes algo uma formidável... É porque nós as vezes temos... Temos... Como é que é dizer? Bactérias dentro do nosso organismo e bebemos alcoóol para... Faz eliminar. É... É, é diga-me... Então está bem explicado. Mas as vezes não é só no organismo. As vezes dá na cabeça também. O alcoóol... Falaste com alguém ali. É por isso que vocês não batem bem. É por... É... É por isso. Eu acabo de descobrir. Eu não bebo alcoóol, caralho. Eu não bebo alcoóol. Portanto, pode ser... Eu também não bebo alcoóol, minha senhora. Eu não bebo alcoóol. Eu ainda não bebo alcoóol. Eu ainda não bebo alcoóol. Quer vir ter... Quer ir comigo ali ao... Alcides? Oh... Olá, você não... Olá. Oh, mas isto é o cavalo. Eu não tenho culpa. O nevão é que lhe passou por cima. Você tem o cão... O cão é à solta. Então, pois claro. Quer que lhe meta o quê? Uma corda a todas as coisas? Senhor Monte Prata. Sim. Olha você. Este cavalo é único. E merece ser tratado como tal. Mas eu trato muito bem o cavalo. Mas ele não se sente assim. Então, mas... O que é que ele faz ao cavalo? Que anda a passear como um cão? Não pode. Ele sente-se... Como se fosse o terceiro, percebe? Ele é o meu terceiro cavalo. Mas você não pode fazer-se sentir assim. Cada cavalo é único. Mas eu não... Olha lá. Seja Monte Prata. Você está a lhe comer e esfrega. Não esfrega. Claro. Então pronto. Está que é uma maravilha. Como é que ele não se sente bem? Mas não o ama. Não o ama como o primeiro. Mas como o primeiro é possível a lavada, vou lhe já dizer. Olha, minha senhora. Eu... Venha cá, por favor. O meu primeiro cavalo morreu. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas... Mataram-me. Mataram o seu cavalo? Sim. À minha frente. Então. O senhor Monte Prata deve ter sofrido muito. Sim. Um bocado. Prata. Sim. Eu também já perdi os meus animais. Espera, Nelson. É... É... É isso. Eu não estava sozinha. Ai! Não. Está bom. Eu não estava sozinha quando parei aqui. Eu tinha os meus animais. Onde é que eles foram? São animais. São animais. Isso é mais problemático. Bem, isto é tudo muito estranho. É pá, mas... Esta... A minha pergunta é... É que é impossível lavar o... O terceiro cavalo para o primeiro. O primeiro é sempre o primeiro e é sempre o... O primeiro cavalo. Se queres que te diga... Eu estou muito confuso com esta situação toda. Já estava assim... É que ela é perdida e fez-me perder a cabeça também. Pois é. Eu também acho que sim. É mesmo... Isto é sempre perdida e era que eu não sei dizer. Deixa-me tentar perceber. Vai, vai. Vai lá, vai... Deixa-me tentar perceber. Ah... Será que eles ficaram por ali? Minha senhora. Eu posso ajudá-la a procurar. Mas eu não me lembro. Eu não me lembro de onde vim. Não quero ir a cavalo, tenho certeza. Prefere ir a pé. E porquê que eu haveria de confiar em si? Como é que eu sei que você não faz parte do grupo de criminosos que me queria matar? Mas havia um grupo de criminosos que me queria matar? Exatamente. Eu vinha a fugir. É tudo o que me lembro. E você lembra-se deles? Da cara deles? Obviamente que não. Se eu estava a fugir eu ia de costas, certo? Não conseguia ver. Mas podia ter olhado para trás, não sei... Você quer mão de prata? Você está a me enganar? Não estou a enganá-la nada. Oiça. Oiça. Eu sou um nativo. Cresci numa reserva perto daqui. Se eu levar lá talvez possa falar com uma das anciãs e... Ela pode ser que saiba algo sobre a sua história, eu não sei. Como é que ela se chama? Ambuato. Ambuato? Sim. É o nome dela. Certo. Então por favor pergunta ao seu cavalo se ele quer ir até essa senhora. É um boato. Sai cá. Senhor mão de prata. É só perguntar. Não tem nada que saber. Ele vai ouvir e vai responder. Pô coração. Sim. Bem. Sai cá. Que é o seu cavalo. Senhor mão de prata. Não é assim. Deixe-me falar com o meu cavalo na minha língua, por favor. E ele vai continuar a odiá-lo na sua língua. Boa sorte. Minha senhora é ele. Minha senhora eu encontrei este cavalo nas montanhas e ele veio ter comigo. Portanto o cavalo é meu. Porque precisava de ajuda. Porque tinha fome. Qualquer homem podia fazê-lo. Minha senhora você não vai andar por aí sozinha. Você tem fome? Tem sede? Estou bem. Obrigada. Então vai andar só sozinha por Blackwater. Diga-me só onde é que fica a senhora Wombato? É sim. Você não vai sozinha até a senhora Wombato. Eu tenho que a levar lá porque os índios não a deixam nem chegar perto da reserva. Índios? Sim. Os indígenas. O meu povo. Eles deixam-me entrar a mim. Não vão deixar a senhora entrar. Mas é isso. Os índios podem ter uma resposta para mim. Sim minha senhora. Eu quero levá-la lá. Posso levá-la lá. Por favor. Pergunte ao seu cavalo se ele quer que eu suba. Vão. O senhor Monte Prato é com o coração. Não é com a voz. Vão. Quero deixar a senhora subir. Acho que ele disse que sim. Você vai levar o meu cavalo? Não é para ir? Sim mas vai a senhora a galopar. Não quero que eu o leve. Pode ir você. Por deus venha cá o Sr. Prata. Não é perigoso. O que é que se passa? O que é que se passa? Não é perigoso. Ela está no seu cavalo. Não. Oh senhores por favor. Eu comunico com animais desde que nasci. Oh Sr. Prata. Dê por que só um bitito que eu sigo. Só um bitito que eu sigo. Não estou a... Espera aqui por favor. Não estou a ver o nevão habitual. Olhe lá. Sim. Você não acha que isso é bocharia? Caraca tu vai lá falar com os animais. Você está a deixá-la mortar no seu cavalo? Você é maluco. Oh mente mas o que é que eu faço? Ela diz que falam com os animais. Diz que era... Eu falei-lhe na reserva. Disse-lhe que talvez os índios pudessem ajudar. E ela disse-me para eu levar lá. Agora vou levar lá. Isso é... Isso é bruxaria? Caraca tu é maluco. Então eu não tenho nem bruxas pá. Você... Eu sei lá. Ouça lá. Você alguma vez lutou contra as chicaçós? Olhe. Não. Não quero. Pois ainda bem. Não queira mesmo. Porque se eles chegarem... Talvez daqui a um ano ou dois... É bom que tenha armas consigo. Senhor Demandino. É bom é que não seja já cá. Eu vou já mudar para Routes. Caraca. Daqui a um ano ou dois. Pois homem. Já somos dois. Bom. Deixa-me lá ir com a senhora Safira à reserva. Olhe lá. Você tem a certeza que nunca é companhia? Pois homem. Se calhar quero. Pois. Mas é por outros motivos. Vocês já fazem isso aí. Eu não sei. O que não significa que a reserva é para lá de Valentina? Sim. É para cima. É que pode ser o que por acaso... O que lá me levou. Está a ver. Então mas... Você lembra-se da sua família? Se mais alguém tinha esse dom. Está pois claro. É o senhor... É o senhor Diamantino. Certo? Não. Este é o senhor. Este é o senhor Diamantino. Ai. Vocês têm chapéus muito idênticos. Tenho o quê? Senhor Arturo. Que tempestado. Eu acho que você descobriu. Eu acho que você descobriu. Ah. Senhora Safira. Eu não quero apressá-la. Eu podia estar a ser perseguida por causa do meu dom. Do seu dom. Claro. Então... Então... Você não está de nada por causa disso? Você estava fugida? É isso? Se você diz que eu tenho um dom. E eu sei que falo com animais desde que nasci. Possivelmente eu estava a ser perseguida por causa disso. E queriam me matar por causa disso. Pode ser um efeito de ser um cabal. Caraca. Mas quem é que estava a tentar matá-la? É isso que eu ainda não sei. Mas eu vou descobrir. Porque era uma bruxa. Pensava que você era uma bruxa. Olha... Não parece. Os delegados podem ajudá-la nisso. Ela não tem ar de bruxa. Porque não tenho jeito para essas coisas. Mas... Pelo menos... Eu sinto uma salva aqui. Ok. Eu vou descobrir. Eu vou conseguir descobrir. Tenho o som. Oh... Senhora... Se precisar da nossa ajuda nós estamos aqui para isso. Obrigada. Bem... Parece que fixou o nome que eu... Oh... Senhora Safira! Dona Safira! Dona Safira! Por favor! Espere por favor! Oiça! Senhora Monte Prato! É por onde? Eu levo-a! Suba aqui no cavalo! Vão! Deixa a senhora subir! Bom... Diomantino, vens comigo? Bom... Sim senhora! Artur, chama-te ao cavalo! Temos que ir! Onde é que foi o... Onde é que foi o... Onde é que foi o fim do Winchester? Estava ali conosco, cara! Vou chamá-lo! Fiquem só aqui! Sim, sim, sim... Mas você está a andar muito às voltas! Daqui nada estou tonta! Desculpa! Tinha aqui um... Winchester! Resparta que não me lembro do nome do homem! Será que Alcides passa por aqui? Quem é o Alcides? O Alcides é o Homem do Talho! Não sei o que era falar com o Homem do Talho! Eu não vou esquecer dele! Bem, parece que perdi! Bem! Que raio de civilização é esta? Comem animais! Bebem álcool! Não sei de nada! Diomantino! Não sei do Homem! Perdi-o! Não! Oh que caraca! Veja estas de perto! Estou lá! Isto é uma vergonha! E o Artur? O Artur está aí... Porra! Está ali! Está ali o Artur! Como está? Porra! Artur! Aquele senhor... Aquele senhor era um índio? Sim! Era um nativo! Era o senhor Búfalo! Diz isto! Não me parece que seja o senhor Búfalo aquele! Artur! Sim! Eu bati aqui no... Mas se aquele senhor era um índio ele pode ter respostas para mim! Não me parece que aquele índio tenha respostas para ti! Aquilo é um daqueles índios de batalha que combateram na guerra do norte e do sul! Talvez os índios da reserva que são índios pacíficos tenham respostas! Estes índios não me parecem! Muito francamente! Bem! Vamos! O tempo de status está a passar! Vamos lá! Você quer levar o senhor Artur aí! Ah! Não me parece boa ideia! Dimentinho! Estava a brincar consigo! Raul! Tenho-vos a dizer! Os vossos cavalos têm uma... Belíssima amizade! Raul! Bem! Então já somos... Dois! Três! Quatro! Eu acho que a senhora Safira não há linha nisso! Raul! Onde foi o Raul? Oi! Senhor Mão de Prata! Por favor! O Raul já vem! Ei! Senhor Mão de Prata! Sim! Senhora diga! Por favor! Deixa-me descer! Porquê? Você está às voltas! Bem! Vamos embora amigos! Não vamos esperar por mais ninguém! Vamos embora! E vamos a galope! Até lá! Com certeza! É uma longa viagem! Sai cá! Ah... Senhor Mão de Prata! Sabe que o grito que acabou de dar é um bocadinho ridículo? Ah... O cavalo não compreende! Assim! Claro que compreende! Isto foi ensinado de geração em geração! Não! Senhor Mão de Prata! Desculpe desenganá-lo! Mas na realidade o seu cavalo está a gozar consigo! Como está a gozar comigo? Isto foi aquilo que o meu irmão fazia! Toda a gente me ensinou isto na minha tribo! Eu sei! Eu sei! Calma! Eu sei que de família vocês são assim! O que? O cavalo está a contar-me! Mas eles... Bem... Eu acho que você batia mesmo com a cabeça! Mas aqui! Aqui! Por aqui! Vamos! Eu é que bati com a cabeça! Mas o senhor Mão de Prata é que está em cima de um cavalo, às voltas! Muito bom! Portanto vocês... Comem animais, bebem álcool e... Tenham piada! Oh minha senhora! Se quiserem eu deixo-a aqui ir com a corrente! É que são... Seis dias a pé até Valentine! Não tem problema senhora Mão de Prata! Os peixinhos vão-me ajudar! Calma-nos vão! Aguanta! Para a esquerda! O rio está muito forte! Venham rápido! Vamos rápido! Este é um dos seus animais? Não era! Mas aquele estava em perigo! Eles estão só com medo! Não se preocupem! Aqui não há muitos predadores! Só de noite! Que animais é que circulam á noite aqui? Lobos! Principalmente! E se for muito ali para dentro da floresta... Ursos! Não recomendo! Fica a Demantina! Fica a Demantina! Oi! Oh, falha-me deus! Meu deus! Artur! Sinta! Eu vou ser trabada assim! Artur! Estás bem? Está tudo bem! Está tudo bem! Ele está! E o seu cavalo está bem senhor Artur? Está sim! Está sim! Aparentemente é só um arranhão! Está aqui só sujo! Bem! Até à reserva então! Vamos! Essas curvas é quase até lá que não! É! Queria ouvir o que é que você tinha para dizer e olha! Tem que falar mais alto! Dona Safira! Deixe-me avisá-la por uma coisa! Diga! Se por sinal vir um senhor assim um bocadinho mais avantajado a bater em cavalos na cidade, por favor não lhe faça mal! O rapaz tem mesmo um problema! Senhor mão de prata! Sim! Eu não faço mal a ninguém! Eu protejo os animais! Pois mesmo! Nessa sua demanda pela proteção dos animais temo que isso possa correr mal para si! Ei! Ei! Calma! Isto não é nenhuma demanda! Então! O que é que é? Isto é uma forma de viver! É uma forma de vida! Respeitar a vida animal! Perceber que os animais têm sentimentos! E não fazer deles uma refeição! Olha! Eu vou ser muito direto consigo! Eu já pensei mais com você! Há muitos anos atrás! Mas muito sinceramente! Depois de ter visto como o mundo funciona! Eu acho que isso são um monte de balelas! Baleias! Também me ensinava! Baleias! 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 Senhor mão de prata! Isso! É um animal bonito! O que é que ela está a falar? Como lhe disse! Vocês não sabem o que são baleias? Baleias? Sim! Baleias! Baleias! No oceano! Por aqui Dimentino! O oceano! Estas! Estas! Eu já não me meto lá para me afogar de marco e você ainda está! Oh meu Deus! Onde é que eu vim para hora? Eu não sei o que animal é que ela está a falar! É! Eu já não me meto de marco por causa de... Estas pessoas... Estão estranhas! Estas pessoas... Estão estranhas! Leis! Bem! Como antes estava a dizer nessa vira! Na minha tribo! Também me ensinavam essas... Cantigas! Devíamos respeitar os animais! Respeitar a terra! Respeitar... A vida! E sabe onde é que isso me levou? Quase que fui expulso desta terra! A ferro e fogo! Senhor mão de prata! Uma coisa é certa! Os animais jamais lhe feriam isso! Literalmente animais! Infelizmente Senhora Safira não são os animais que governam este sítio! Mas também não são pessoas que você come! Os animais porquê? Você decide fazer refeição! Animais! Que têm direito à vida da mesma forma que nós! Bem dona Safira! Então é porque ainda não conheceu os chicaçores! É! E você estava a dizer que os animais... E por este andar nem vou querer conhecer! Pois! Deus me livre! Eu não quero dar com gente assim! Você nem se consegue dar! Se a próxima deles eles comem não! Peço desculpa interromper a conversa! Mas você disse que os animais não governam! Então é porque no tempo cá ontem! O leão! A sua frente! Professor! Você vê que é que governava esta merda toda! Um leão! Ah pois! E o tempo à frente dele! Ou não! Ou não! Mas como é que? Onde é que você viu um leão homem? Aqui não há leões! Não há não! Esta é esta sótica de sapo! Um leão ou um lince homem? Qual lince? Qual que é? Caraca! Ele tinha uma juva! Não sabia o que é que é um leão! Caraca! Caraca! Mas onde é que você viu isso? Pois! Olha! O cabrão apareceu lá ao pé de Blackwater! Fui atrás da gente! Oh! Cabrão! Cabrão! Cabra! É! É um animal? O cabrão é o... É o... O homem da cabra! Isso é um bode homem! Eu chamo-lhe de cabrão! Caraca! Só se for um bode muito grande! Também é isso! Caraca! Bem! Estamos perto! Vamos embora! Ah! Diamantino! É a melhor sacar da arma agora! Esta cidade! É! É! Já soube! Bom! Ei! 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 Ele pode sair! Isto... Agora também já não tem muita hipótese de sair! Porquê que o Arthur ficou para atrás? Caraca! Mas este há prévido! Está... ... ele é o... Eu também acho que ele é ele é... Eu espero que aqui baleontaiạn pá! Benedictam conclude! linedon para é só velha! Itaparei! Butá, parai, parai, só um segundo! Um segundo! Um segundo! Da pra você morrer aqui! Arthur! Estava só aqui a preparar uma arma. Vamos embora, rápido. Se nos apanham aqui, matam-nos. Senhor Mão de Prata. Onde é que eu consigo arranjar uma arma dessas? Mas para que é que eu quero uma arma destas? Para que é que precisa de uma arma destas? Para o mesmo que o Senhor Mão de Prata? Para se proteger de bandidos? Bem... Está a falar com a pessoa certa. O Mão de Prata pode ser para trabalhar. Homem, tem que andar devagar. Vocês ficam para trás. Agora já saiu o caminho. Venham por aqui. Bem, como lhes estava a dizer, a Senhora Safira veio ter com a pessoa certa. Eu sou o dono da loja de armas. Sou eu que as faço. Sou eu que as vendo. Se precisar de um revólver que seja pequeno eu consigo vender-me. Mas para que é que essa mulher queira uma arma? Ela não gosta de animais. O Senhor Mão de Prata acabou de dizer que estamos a passar numa área onde tem bandidos. Também se você não gosta de matar animais, também não gosta de matar a carne. Isso leva ela para calhão. Olha, você não me irrite se não leva. Percebe? Dona Safira, isto é um delegado. Os homens são os piores. É a pior espécie à face da terra. Durante anos, estive toda a minha vida a ser perseguida e a ter que fugir para sobreviver. Pensei que não há mulheres que são assim como bandidas. É porque ainda não conheceu a Dona Lilian. Credo. Uma vez levou-me da rasta até Strawberry. Bem... Estamos a chegar. Bem... Senhora Safira, eu tenho uma arma que eu acho que é adequada para si. Liga. É um canhão de mão. E o que é que eu lhe posso dar em troca? Maçãs? Piras? Cenouras? Dólares. Dólares? Ok. Para que você seja melhor o canhão de mão? Vou-lhe vender um canhão de mão. Dar não vou. Não há nada a fazer isto de mão. Sim, sim, mas... Pás manos dessa senhora. Acha que é o indicado? Bem, pode ser que a senhora tenha mais força do que o senhor francês. Ah, isso... certamente. Bem, vamos seguir. Vamos. Eu não tenho muita força, senhor mão de prata. Então se calhar é melhor uma coisa mais ligeira. Porque a minha força não é física. Mas sim mental. Ah... Bem, conheci muitos homens que conheceram o mesmo. E morreram. É possível, senhor mão de prata? É para onde vamos todos? Para a morte? Isso. Bem, eu se possível... Para a morte. Conseguir. Não já. Estamos a chegar. Tenham cuidado, estamos a chegar. Oi? Não vais à minha frente. Está... Há uma coisa de espaço. Há uma coisa de espaço. Iamos lá para o caso dos índios. Não... Ia para a questão. Estamos quase em território índio. Dona Safira, tenha cuidado com a língua agora. Porquê? Porque estes senhores não são muito simpáticos com forasteiros. Oh Sr. Manfrata, eu só quero falar com a Sra. Mubato. A partir desta ponte é território índio, podem guardar as armas. Não os assustem. Não vai acontecer. Tem que trazer aqui o dia destes, o Andorinha. Eu já o trouxe aqui uma vez. É o melhor sítio para o Andorinha. É para o Andorinha e para o Bray. O Bray. O Gordo. O homem também não gosta de ir. Senhores. Fumo. Não, não, não. Estão bem um pouco. Eu agora sigo o meu caminho sozinha. Vou à procura da Sra. Mubato. Belo sítio, caralho. É. Olhe só para esta paisagem. O que é isto? Se assim eu quero. A Sra. diz que segue sozinha. É? Dona Safira, eu teria cuidado. Obrigada, senhores. De certeza que não quero companhia. Que a força animal esteja convosco. Mas olha lá, eu nunca vi isto. É a reserva dos índios. Bem, se ela quer ir, deixa-a ir. É. Ela saberá o melhor para ela. Aquilo é uma vaca, caralho. Aquilo é uma vaca, caralho. Foda-se. Diamantino, não avances mais do que isto. Espera aqui. Eu vou contigo no cavalo. Vou-lhe deixar o meu cavalo. Senhora Safira. Fica ao menos com o nevão. Para ter uma forma de voltar para o Blackwater. Não se preocupe. Depois, devolve-me o cavalo. Bem, eu vou convosco. Ah, você tem gado em casa? Diamantino, posso? Esteja, faça por favor. Vamos lá ver. Bem, vamos voltar. Espera aí, deixe-me só comer antes desta viagem. Sim, é o melhor. Será que ela tem comida? É o melhor para perguntar. Sra. Montrata! Sim. Obrigada. Olha, olha, está solto. Está de vir para aqui. Tem comida. Não, Safira. Tem comida consigo. Olha, olha, olha. Safira. Tem comida consigo. Precisa de comida. Deixa-te purificar. Eu dou-lhe. Leve isto. Pronto. Pode comer. E não coma demais. E se por acaso precisar, coma isto também. Senhor mão de prata. Você é um homem bom. Já achei que sim. Já achei mais que sim. Deixa-me verificar uma coisa. Bem. Vou-lhe dar uma coisa. Fico com isto. Não é muito. Mas já é alguma coisa. Pode usar para se defender. De alguma maneira. Muito bem. Adeus, dona Safira. Tenha cuidado. Por favor. Obrigada a todos. Não morra. Que a força animal esteja convosco. E não se esqueçam. Maçãs. Cenouras. Firas. Estranhar. 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 Eu quero. É. Pois. Acabou. Estranho. Esqueçam. Vamos agora. Pode seguir. Obrigado pela escova. Olha. Não tenho comida. Algum de vocês tem comida? Sim senhor. Eu tenho. Sim. Mas não se preocupem. Ainda não preciso. Não tenho fome. Podem ir. Arranquem. Pode ter pelo caminho. Senão. Não perco aqui. Vamos seguir. Siga por esta estrada. Diamantina. Por aí. Não me deves a mal. Mas vou retirar o revolver. Do que obra. Deixe-me à vontade. Deixe-me não me pedir o chapéu. Nem me mando com tiro. Com uma bala dessa na testa. Não. Ah homem. Eu já tenho demasiada experiência. Para abandonar balas na testa. De olhos meus. E eu também. Não me deves a assassinar ninguém por aí. Até só. Oh Diamantina. Você considera-me um homem imprudente? Eu. Não não. No caminho. Sabe que há muitos jovens. Que se viram assim. E a mim. Sem você dizer nada. Eu. Agarro-os com o laço. Ora. Isso é que eu gosto de ouvir. Ora lá. Tu diga-me lá. Que é que você ajuda aquela mulher. Pelo amor deus. Bem. Estranha. Não. Estranha é pouco. Parece um pouco. Perdida. Mas. Há qualquer coisa nela. Oh. Caraca. Eu sou só uma de prata. Sai da frente. Caraca. Ou seja. Não me diga que. É imagina mais do que uma pessoa normal. Caraca. Você por amor deus. Não me diga isso. Oh. O que é que você quer dizer com isso? Olha que eu não lhe admito. Homem. Eu não. Homem. Eu só me posso. Casar com. Um. Indígena. Você devia saber isso. Não. Não sei. São esculturas. Pronto. Não sei. Que coisas é que você está a fazer. Lá. Pelos índios. Oh. Caraca. Estás cansado. Só que eu volto cansado. Está a ver. Desde aí que eu treinar. Tem cenouras para lhe dar? Não. Por acaso esqueci o que tens de trazer. Olhe. Na próxima vez. Peça. Maçãs. Peras. Cenouras. Oh. Que caraca. Olhe. 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 Tudo que for fruta. Algum. Vai. Tudo. Para mim vai. As minhas frias. Mas maçãs. Eu não fico isso. Caraca. Tem que comer. Os sopados. Os bifitos. Um pãozito. Que também é bom. De vez em quando. De vez em quando. De vez em quando. Fora de serviço. Atenção. O que eu estou a dizer. Fora de serviço. Vai assim. Um bocado. Life. O Zonga. Magnifique. Olha. Tem aqui uma. Que alguém quer. Não. Já lhe disse que é fora de serviço. E é de vez em quando. Não sou muito de ver. Mas é para. Em condições. Especiais. Oh caraca. Mas este homem. Vai sair da frente. Ou aqui. Vai fazer. Olha. Sai desse lado. Olha. Está a brincar. Que puta da minha cara. Cuidado. Olha lá. Oh. Olha lá a mim vamos. Deixa o homem ir a vida dele. Bem. É melhor apressar-nos. Está a ficar de. Noite. E nós não queremos chegar. Obviamente. Onde é que você vai? Estava a apreciar isto. Siga pela estrada homem. Temos que ir rápido. Senão fica de noite. E ainda apanhamos lobos pelo caminho. Oh caraca. É por cima. Para a esquerda. Por aqui. Claro que é. Não sei de que você ia. Estamos a chegar a Valentine. É melhor eu. É o I. Feminismo já. É o I. Pegar numa garanta ali. Ah. Do cavalo é o I. Chegas de perto do cavalo. Estão a agarras à direita. Aproveitamos que aqui estamos. Aproveito que aqui estamos. Estou sem mão de prata. Vamos só parar aqui para lhe mostrar uma coisa. Que eu reparei um dia. Eu penso que seja aqui. Consegue-me ouvir? Consegue-se. Sim. Quem é esta gente? Bem. Aqueles homens passados. Estavam a desconfiar caraca. Esta é a sua casa. Não. Eu estou a ser maluco. Aqui. De casa é roto. Eu não vivi aqui. Olha. Deixa-me ver se é aqui. Era uma coisa. Espera aí. Eu já lhe falo. Não. Não é aqui. Não é aqui. Ora bem. Ora bem. Onde é que aquela porcaria é? Eu sei que é aqui em Valentine. É sim um sítio. Ora. Para ter reuniões. Eu quase que aposto que os bandidos têm lá reuniões. É um tipo. Como é que eu ia dizer? Imagina um saloon. Só que de um chinês. Ah homem. Isso é as casas do Manel. Eu já estou farto de saber o que é isso homem. Não se preocupe. Há várias. Há várias. Mesmo muitas. Há uma perto de Blackwater homem. Ah. Sério? Exato. Eu posso te mostrar. Em Rhodes também. Ah sim. Olha. Está a focar de noite. Olha. Isso para ter outro negócio é um espetáculo. Aquilo é muito esbelto. Pois é. É. Todas as cidades têm a sua temática. Sim. Aquilo é do Manel. Aquilo é do Manel. É os alunos do Manel. Sim. São escondidos. Muito bem. Muito bem disso. Oh Sr. Dementino. Ahhhh. Deixa-me só ver uma coisa. Diga. Os cavalos fugiram para aqui. Quais cavalos? Aqueles selvagens. Ah estão ali. Estão ali. Estão ali em cima. Espera um bocado. Espera um bocado. Espera um bocado. O que é que o homem vai fazer com o cara? Calma. 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 Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Isso Vamos Vamos embora Você deve ter os tomates Oh Jesus, você vai lá ficar com os tomates todos Todos quadrados Vamos embora homens Já estou habituado a isso Eu não sei como é que você Me deixou aqui Durante dois minutos em valentina Aviso já, se alguém me falar leva um tiro Fica já aqui o aviso Ninguém me diria já para lá Tenha calma homem Vamos embora Cuidado, cuidado Cuidado O que é que ele parou? Não sei, não sei Diamantino 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 Oh velha-me-deus No meio de Valentine A sério Diamantino No meio de Valentine Oh velha-me-deus Calma Calma Arturo, sai Não estamos a salvo aqui Pois não Pela altura para o homem Desaparecer Oh velha-me-deus Qual é que o outro fugiu? Falhou o tiro Fé sorte Cavalheiros Cavalheiros Quero todos cá dentro Ninguém se mexe Fico cá fora É o movimento Ou sacado repita? É melhor Porque sou todo revolver Só tenho ele mate A última vez que vim aqui Dispararam Sobre mim E se calhar Era o mesmo atirador Visto que isto foi Uma bola perdida Provavelmente Onde é que o homem foi? Também não o quer deixar aqui Sim Não é mal deixar um homem Para trás aqui Olha, cuidado Cuidado aqui O que? Oh diabo Calma Oh diabo, vai apontar Oh diabo Este já foi Olha, olha Cuidado aí nos alunos Calma É aí dentro Ninguém se mexa Cuidado Cuidado Anda cá Aqui Olha, crash Pronto E ficámos assim Oh man, é sério O RedM às vezes tem umas cenas Que eu não consigo perceber porquê Bem, olhem Vamos ficar aqui Eu também já ia acabar e vou Portanto, rip Não, agora já não vou Foi extremo possível Ah, já foi mais do que tempo suficiente Já foi mais do que tempo suficiente Pá, e agora tenho Ainda tenho meus donations para ver, mano Isto agora é que é chato Não devia ter ficado tanto tempo Não, não vou Diogo Não vou ver isso agora, mano Não vou ver isso agora Já é tarde, mano Já é tarde para ver isso Vou tentar despachar as donations o mais rápido possível Que é para a malta não ficar a arder Ou então deixa-me-las para amanhã Ok, isto eu já vi É isto